MENDIANG eo o o w lag a Andali, andali kucha haloro Wechapi oleo, echa asana mbuku Bizotinde navusi, atuendu shondoro Teo kumpo moro, tuli nikulo Taja konankulo Mahae a Mali, mkoro goto Mahae a Mali, mkoro goto Mahae a Mali, mkoro goto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL